Tá aí, Diba, ó Tá aí, Diba, vice-presidente Palmeiras fez o convite A torcida tá só esperando ele assinar A torcida tá de parabéns Não vejo a hora de o Zé Roberto começar Aqui no Palmeiras Saiu do Fortalezinha Quantos anos você tá no Fortalezinha? Tá agora há um... Quatro anos Quatro anos que tá no Fortalezinha Foi... Teve o direito, mas o Valcinelli tá pagando tudo Deixou o Fortalezinha bem rasinho agora ele Ele vai fechar com o Colorado aí Não, meu filho Os seus empresários O Colorado é o Palmeiras que tu vai fechar Até o Colorado já fez o convite Minha proposta é melhor Como é que é? Vem cá, pequeno Como é, pequeno? O Palmeiras botou uma proposta Eles tão dizendo que o Colorado aí A torcida toda... Vocês querem... Palmeiras ou Colorado? Olha aí, ó Colorado aí A torcida tá pedindo pra ele ficar no Colorado E aí? Quanto vai ficar? Palmeiras ou Colorado? Quem quer saber? Depende, aí, ó Depende É show, papai Cuida, gente Cuida Mas Fortalezinha já era Carta fora do baralho Vai fechar com nós aí Aí, ó Tá o cartão no pé Tá, vai fechar com o Colorado Ele vai ficar no Colorado Tá aí, Digo É aí, ó Dois, quatro, cem Mais de trinta pessoas Pedindo pra ele ficar no Colorado Vai ficar no Colorado mesmo? Ah, Brasil Ah, Brasil Assinatura do cartório E quem? Engana Comissãozinha ainda, né? Sim, é Olha aí, ó Vai ficar Vai ficar no Colorado mesmo De onde é o Colorado, hein? De onde é o Colorado? É daqui mesmo Pronto, ele vai ficar aqui mesmo Pronto É melhor assinar, mano Agora me diz Pra eu dizer pro homem É Colorado ou é Palmeira? E quem quer saber, homem? É o seu advogado ainda, hein? É Colorado É os empresários É show, papai Tá aí, Digo Cuida Tamo junto, misturado Tchau